Olá estudantes do programa Mais Aprendizagem. Nesse vídeo vamos falar sobre os pintores mais populares do mundo. Vamos lá? Mapa mostra pintores mais populares em cada país de acordo com dados do Google. Então nós vamos trabalhar um pouquinho esse mapa que foi produzido a partir dos dados de pesquisa do Google. Leonardo da Vinci, já ouviu falar nesse carinha? Claro que já, né? Ele é o pintor mais popular do mundo, sendo destaque em 82 países. Muita coisa, né? Frida Kahlo é a segunda mais famosa e a mais famosa também aqui no nosso país, no Brasil. Com viagens impossíveis de serem realizadas em museus fechados, restou o quê? Aumentarem as buscas na internet por obras de diferentes artistas. E além disso, muitas exposições virtuais também foram realizadas ao longo de 2020, o que contribuiu até mesmo para tornar a arte mais acessível para muitas pessoas. E daí, você já fez algum passeio virtual em algum museu? Tem muitos museus que tem à disposição. É só você entrar no site e navegar, sem custo, sem nada. E você pode ir lá e procurar e conhecer os artistas e as suas obras. Muito interessante, né? Assim, a loja britânica de materiais de arte, essa loja aqui, usou dados do Google, como eu disse, como base, para criar um mapa do mundo que mostra quais são os pintores mais populares em cada país? Populares no sentido de pesquisa, ok? Porque foi usada a ferramenta do Google. Então, quais os pintores que foram mais procurados digitalmente, virtualmente, nessa ferramenta de pesquisa, ok? E nós temos esse mapa aqui, ó, lindo e maravilhoso do mundo, que foi produzida por essa loja, ok? Então, as artistas mais populares do mundo. Então, quase todos os países do mundo foram pesquisados, quase todos. Aqueles que não tiveram o mínimo de dados, aí ficaram fora. Mas como você pode ver, tá todo preenchido, né? Então, nós temos aqui esse azulzinho, que é o nosso Van Gogh, que aparece bastante. Temos o Leonardo da Vinci, que é essa carinha aqui, ó, que aparece bastante também, principalmente em países pequenininhos, que a gente não consegue enxergar, tá ele lá. Essa verdinha aqui com o fundo verde é a Frida Kahlo, ó, aqui no Brasil, ó, tá vendo? E na América aparece bastante, na Europa também um pouquinho. E por aí vai, né? Nós temos uma lista dos pintores mais procurados na ferramenta Google. De acordo com os dados, Leonardo da Vinci, conhecido, sim, principalmente por essas duas obras, ó, A Última Ceia e Monalisa. Ele pode ser considerado o pintor mais popular do mundo, ficando em primeiro lugar em 82 países. A pintora mexicana, olha que legal, Frida Kahlo, é a segunda mais famosa, sendo a mais popular em 29 países, de acordo com essa pesquisa. Então, o ranking ficou assim, ó, Leonardo da Vinci em 82 países, top. Segundo lugar, Frida Kahlo, em 29 países. E Van Gogh em 24 países, ok? São esses os nossos, o nosso top 3 aqui, o ranking dos 3 mais no mundo. Embora seja a artista mais popular no Brasil, Frida Kahlo não é destaque em toda a América do Sul. Pois é, nós temos uma outra artista chamada Artemisia Gentileschi, que é a pintora que mais se destaca entre os países sul-americanos. As duas, inclusive, são as únicas mulheres que entram nesse ranking aí dos pintores mais famosos do mundo. Então, aqui tá uma imagem da América do Sul, ó, Frida Kahlo aqui no Brasil e uns países vizinhos. E aqui, nós temos a Artemisia Gentileschi, onde temos também Da Vinci aparecendo em dois países da América do Sul, ok? Então, o que nós vimos nesse vídeo? Vimos os pintores mais famosos do mundo, de acordo com a pesquisa do Google, com os dados que se tem dessa ferramenta de pesquisa, ok? Então, nesse vídeo falamos sobre os pintores mais populares do mundo. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho